Eu queria te fazer uma pergunta. Lá em Curitiba, você tem bairros de preferência que você olha? Ou você olha mais geral mesmo? Ou você tem uns quatro ou cinco aqui que eu só compro ali? Não, são oito bairros. Oito bairros? Oito bairros que eu olho sempre. Eu gosto disso, eu gosto de princípios. Vamos destrinchar esses princípios. São oito bairros. Nessa pegada ali, que tem bairros próximos de regiões valorizadas, ou até mesmo os bairros mais valorizados, porque se o bairro é valorizado é porque muita gente quer morar lá. Se muita gente quer morar lá, tem demanda. Tem escassez também, né? Então vai vender rápido. Às vezes você vai pegar um imóvel numa região distante, que é mais barato, dá para investir com menos. Mas às vezes também não tem muita margem de valorização, porque por mais que você compre barato, você também vai ter que vender barato. Você não vai conseguir ganhar muito. E aí às vezes você achando um imóvel mais barato do bairro mais caro, você vai ter mais margem. Isso daí é um negócio de mentalidade de pobre. Sinceramente é isso. Porque assim, quem quebrou isso até em mim foi o Piero Mota, que é um convidado que veio aqui no podcast, porque ele faz isso no fundo, né? O Piero faz house flipping, se a gente for falar na prática aqui. Ele compra imóveis valorizados em São Paulo, só que imóveis de altíssimo padrão. Só que se você olha o imóvel, você fala, cacete, o cara está pagando 30 mil reais no metro quadrado desse imóvel. Ele é maluco, né? Muito melhor comprar um de 8 mil. E o prédio depreciado, apartamento velho, né? Exato. Só que aí o cara vai lá, mete uma reforma de arquitetura de alto padrão, coloca móvel assinado, faz um puta projeto foda, em seis meses ele vende um negócio por 50 mil reais no metro quadrado. Aí você fala, mano, eu que sou pobre mesmo. Mas isso é verdade, porque... Você se limita, né? Você limita a sua... O que acontece quando você encontra uma oportunidade de investimento igual a esse que o Piero faz, você tende a jogar isso pra sua realidade. Aí quando você joga isso pra sua realidade, você já começa a afastar. Opa, Ibirapuera ali já não dá, Itaim já não dá. Porque quando você pensa em desvalorizado, não é imóvel barato. É desvalorizado. Só que aí já não vale mais a pena também você fazer nessa outra região. Porque assim, o que eu vejo do imóvel é... Tem duas coisas que vendem. É o que você vê fora e o que você vê dentro. O externo é o quê? A localização, a fachada que você vê ali. O resto é o quê? É dentro. É lá dentro do ambiente o quanto você se sente confortável lá. O entorno também faz muita diferença. O entorno, a localização, é o que tá fora ali. O que eu gosto de falar é assim, o que você não pode melhorar já tem que ser bom. Exato. O que você não pode melhorar já tem que ser bom. Essa é a frase que eu uso. Agora, o que você pode melhorar, quanto pior, melhor. Porque daí você compra mais barato, entendeu? Exato. Esse é o conceito. Exato. Você escolhe meio que por fora, né? Pela localização. Se você deixa pra escolher o imóvel que você vai fazer alguma coisa com aquilo que você tá vendo, com as fotos, você perde a vontade. Você fala, pô, vou investir meu dinheiro nisso? E tem uns caras meio malucos, assim, falam, não, mas o prédio não tá muito legal, mas vai ter uma assembleia. Aí eu vou tentar virar síndico. Aí eu faço, você tá maluco. Você vê que o cara do House Living... Você tá contando com uma sorte aí que não vai acontecer. É um cara extremamente otimista, né? Exato. Porque não tem como ser um cara pessimista, velho, pra fazer esse tipo de coisa. Até mesmo a pessoa que tá olhando lá o imóvel ruim, dá meio que uma agonia da pessoa, pô, vou colocar meu dinheiro nisso. Às vezes é todo o dinheiro que eu tenho, vou comprar essa porra aí toda feia, cagada e correr o risco de não dar certo, né? Então é uma barreira, né? O primeiro que eu fiz foi, assim, eu não tinha parâmetro de nada. Eu não sabia onde comprar, o que comprar, o que... Foi lá em Curitiba, até resumindo um pouquinho a minha história, eu sou formado em arquitetura, mas a minha primeira formação é em engenharia de produção. É dos nossos. Ah, é dos nossos. Engenharia de produção. E eu fui trabalhar em indústria, assim, fui trabalhar lá em Curitiba, na Renault, na Bosch, fui trabalhando em controladoria, gestão de custos. Aí você viu que era mó chato, né? Nossa, demais. Uma processual. Controladoria é relatório igual todo mês. Aí você viu que dá para fazer isso e ganhar dinheiro, né? É, vamos ficar fazendo relatório e tal. Falei, não, esse negócio aqui não está... Aí você fala assim, não, mas vai ser promovido. Daí eu olho para o meu chefe, assim, e falo, mas também não quero fazer o que esse cara faz. Pô, então eu estou muito no lugar errado aqui. E aí meu primeiro contato foi quando eu resolvi construir uma casa, mas era para mim, assim. Eu nunca tinha comprado nada de imóvel, não entendia nada, investido em nada. E aí na etapa de construção, eu gostei da brincadeira ali. Todo mundo falava assim, não, construção é... você está maluco, né? É dor de cabeça. Compre um negócio pronto, aí o que você quer se enfiar em construção? Falei, não, mas daí eu pago o preço de custo, vai ficar mais barato. Eu consigo fazer uma casa num preço que eu comprei num apartamento pequeno e tal. Exato. E aí eu gostei daquilo ali, falei, pode ser que aí tenha algum caminho para mim. Você foi fazer para você morar mesmo lá em Curitiba, tipo, jovem? Isso, para eu morar. Eu estava com 25, 26 anos. Primeira casa mesmo. É, primeira casa, 25 anos eu que estava. Primeira casa, estava construindo para morar. E aí eu comecei a achar aquilo interessante e tal, e ao mesmo tempo, ali com o meu trabalho, eu não gostava daquilo. Minha mãe resolveu fazer um restaurante lá em Curitiba. E aí alguém tinha que tocar a obra, ela contratou uma arquiteta lá para fazer e tal. Mas precisa alguém trocar a obra. E aí eu já estava naquela assim, eu vou largar tudo esse negócio. Vamos embora. Estou precisando de alguém, ela falou, ele falou. E aí eu decidi, falando, quer saber, eu vou recomeçar tudo, vou estudar arquitetura, a coisa mais difícil possível. Olha a ideia, eu já tinha feito a faculdade cinco anos, já tinha uma pós em gestão de projeto, que eu tinha estudando mais doido. Vou fazer outra faculdade cinco anos. Que coragem, hein? E aí foi ideia. E aí no primeiro ano começou a minha mãe fazer o restaurante, eu fui tocar a obra para ela, aí a arquiteta continuei trabalhando na indústria, que eu tinha os boletos, para pagar, não dava para largar totalmente. E aí a arquiteta falou assim, ah, Carlos, estou gostando, você quer tocar outras obras também para mim? Eu tenho aqui obras de uns clientes. Eu falei, ah, acho que talvez está aí a oportunidade. Está aí o negócio, né? E aí eu pedi as contas e fui tocar a obra, virei empreiteiro. Então eu tinha lá o mestre de obra, o eletricista, o encanador, eu organizava todo aquele pessoal e ficava acompanhando a obra, o que foi muito positivo, porque eu já no começo da arquitetura eu já fui vendo o dia a dia de obra, que muitas vezes as pessoas só vão ter contato lá na fase do estágio. Então o cara aprende a fazer projetos sem entender como é a vida real, sabe aquela coisa? Papel aceita tudo, né? Então eu já fui aprendendo muito esse dia a dia de obra. Aí quando eu me formei, eu falei, agora fechou, né? Porque eu sei obra, eu vou começar a fazer uns projetos legais, né? Pegar uns projetos grandes, vou ganhar dinheiro. Aí eu entrei naquela, né? Que quando você é recém-formado arquiteto, você faz o lavabo da tia. Você faz, e aí você tem mês que não vem nada, aí você fica, não, mas mês que vem vai dar certo, vou botar umas fotos no Instagram aqui. É eterno otimista. Vou começar a postar uns 3Ds, né? Você vai falar, não. Bom, esse 3D ficou show, vou pegar projeto, com certeza. Que isso, né? Ninguém tá nem aí pro seu 3D. Nem aí. Que foi quando eu falei, não, preciso fazer algo pra mim, que aí fui buscar o terreno do que eu te falei lá, que foi a minha primeira ideia. Aí eu falei, ah, vou fazer algo pra mim, onde eu projeto, eu executo, eu ganho dinheiro, eu tiro o fator cliente do meio aqui. Aquele negócio de ficar brigando por orçamento. Que é algo muito bom, né? É o que acontece muito nesse mercado, vocês também estão direto aí. Vocês brigam por orçamento, porque o cliente não entende. Ah, por que esse aqui é mais caro? Não, porque a qualidade é melhor, vai ter uma entrega mais completa. O cliente não olha isso. Ah, mas o 3D desse aqui, o 3D desse aqui, tão parecido. Às vezes nem foi o cara que fez o 3D. E aí você fica brigando no preço. Não, eu preciso fazer algo que eu vou projetar, construir e ter o meu lucro. E aí começou nessa questão do terreno, né? Pô, tá difícil achar terreno. O terreno tava caro pra caramba já na época que eu tava olhando. Isso faz mais ou menos uns 4, 5 anos. Caro pra caramba terreno. Burocracia pra aprovar projeto. Eu não sei como é São Paulo, mas em Curitiba é... Sendo otimista, é 4 meses pra você conseguir um alvará de construção. Sério? É muito, muito enrolado. Você dá entrada, daí tem uma análise, aí faz uma mudança. Se você acertar tudo o projeto de primeira, você consegue em uns 2 meses. Mas sempre tem uma linhazinha, um risquinho lá que o engenheiro que olhou e falou, não, muda esse aqui, esse afastamento é diferente. Você pode seguir todos os parâmetros. Você tem que agradar também a pessoa que tá analisando. Tem muito disso. Aí você levou numa sede lá da secretaria que vai analisar, era um jeito. Você foi pra outra, ele já gosta da linha com outra espessura. O tamanho da letra é diferente. Então você fica... E eu detesto burocracia. Isso é uma coisa que pra mim hoje já é muito clara. Algo que eu já aprendi na minha vida, com 36 anos, é que qualquer coisa que exige burocracia, eu já... Será que posso passar pra alguém fazer isso? Eu não gosto de fazer. Então, dificuldade de terreno, essa questão da burocracia. O tempo de construção. Eu tava fazendo projeto pra um vizinho lá que fazia pra vender minha casa, minha vida. Quando eu tava bombando minha casa, minha vida. E aí eu via lá o tempo de construção, roubo na obra. Cara, um monte de... Falei, tá, qual outra alternativa eu tenho, né? Eu não sei se vai rolar construir. Eu também não tinha muito dinheiro. Aí eu comecei a lembrar dos apartamentinhos que eu fazia a reforma lá pra arquiteta. Falei, pô, e se eu pegar um apartamento? Aí pensando no pensamento do baratinho. Mais baratinho, eu divido com algum amigo aí que topa a ideia, né? Algum louco aqui que eu vou... Algum louco, otimista também. E aí eu faço e tal, vou começar a olhar. E aí eu entrei nessa e tal, vou pesquisar então pra ver. Por quanto que eu tenho que comprar menos, o que que dá pra fazer. E não tinha nada, não tinha livro, não tinha... Ninguém no Instagram falando, não tinha conteúdo, não tem curso, não tinha pós-graduação. O que tinha era conteúdo muito dos Estados Unidos, mas que na hora que você traduz pra aplicar aqui não vale. Porque método construtivo é outro. O financiamento é diferente, o crédito é diferente, tudo é diferente, né? Então, muda completamente. Ah, eu vou aí na tentativa e erro então. Se tudo der errado, eu tenho um imóvel na mão. Vou registrar, vai estar no meu nome, eu venho no imóvel, pô, não vou perder dinheiro. Como é que eu vou perder dinheiro com isso? Eu tenho um imóvel, cara, não vai. No máximo eu vou empatar aqui. Consegui vender ideia pra um amigo. Chamou ele pra tomar uma cerveja, falou então, viu? Exatamente, exatamente. Sabe esse negócio de cripto aí? Esquece, eu tenho um negócio muito melhor. Pagou o balde, depois da quarta ele chegou com a proposta. É, ele colocou duas cervejinhas no amigo e vendeu. Cara, mas a dica, quando alguém vem e fala assim, ah, eu não tenho dinheiro pra começar. Eu falo, então você vai começar fazendo o seguinte, você vai procurar um imóvel assim e tal. Quando você achar, você manda um WhatsApp pra três amigos e fala, vamos tomar uma cerveja? É assim que você viabiliza o negócio, cara. Você vai falar, vamos sair lá duas horas jogando papo fora e um minuto negociando. É assim que funciona, é assim que funciona. E o que não falta é gente querendo sair do mercado corporativo pra fazer umas coisas assim. Você mesmo, né? Saiu da indústria pra ir pro mercado avaliar. Exatamente. E aí a minha proposta pra ele era assim, vamos entrar meio a meio em tudo. E aí eu faço tudo, sem precisar fazer nada. Quando vender a gente divide o lucro. O risco a gente divide, mas só eu trabalho. No final você vai, se der lucro, você leva. Se perdeu o que eu acho que não vai acontecer, a gente também divide o prejuízo. Ah, beleza, vamos aí. E aí o apartamento tava anunciado por 230 mil, que era de uma senhora mais idosa, já que ela colocava pra alugar esse apartamento, mas já tava meio cansada daquilo, queria se desfazer já e botar dinheiro no banco. Aí fiz uma proposta de 180, 190, já nem lembro mais. E aí voltou, fechamos em 200. Eu sei que foi nessa, já tinha caído 30 mil do que tava anunciado. Que é o que eu falo, mais de 10% já só na negociação. E o imóvel já tava baixo. Como é que eu sabia, né? Porque eu também não sabia como que eu ia comparar. No mesmo condomínio, que era um condomínio com uns 4, 5 prédios, assim, de 4 andares, sem elevador, então era meio que assim, um tiro no escuro. Não sei se o negócio vai vender, mas vamos aí. Sem elevador eu já ia falar assim, meu Deus do céu. Mas era bonitinho. Era no primeiro andar? Era bonitinho, era bonitinho. Não, era no terceiro ainda. Puta merda, aí tem que ser um guerreiro mesmo, velho. Era no terceiro ainda. Você tava corajoso. Só que tinha imóvel anunciado por 310, por 300, e o síndico tinha me falado que tinha vendido um por 290. E a planta é igual também, não era térreo. Falei, bom, se vendeu tem mercado, tem mais anunciado, eu vou jogar o meu no parâmetro desses outros anunciados e eu sei que o meu vai estar mais bonito. Porque os outros estavam naquela reforma. Sabe aquela reforma, o cara fala assim, reformado, que você entra e fala assim, nossa, mas reformaram quando? O cara pintou as paredes, né? Sempre imobiliado. Aí você olha aqueles imóveis, assim, que você fala, meu Deus, o que eu faço com esses móveis aqui? E aí eu consegui reformar em 3 semanas, que era o que eu tinha muito claro. 3 semanas o que que você fez? O apartamento inteiro. Então era um apartamento de 60 metros quadrados. Eram dois quartos e tinha mais um quartinho, que era meio que um escritório, esse pequenininho. Era piso de taco, então restaurou todo o piso de taco, trocou o revestimento da cozinha, lavanderia, tinha um banheirinho de serviço que eu transformei num lavabo, aí o banheiro social, troquei todo o revestimento, parte hidráulica nova, parte elétrica inteira nova, disjuntor, fiação, tudo iluminação, pintura, rodapé e é basicamente isso. Só, só isso. 3 semanas. 3 semanas? Os 30 mil que você ganhou de desconto, pagou praticamente a reforma. Quanto foi a reforma? Deu 31 mil custo total, inclusive com condomínio que eu tive que pagar e tudo isso. Reforma mais condomínio e tudo? É, se botar o que eu gostei também de TBI, registro, saiu uns 240 mil que eu coloquei ali de valor. Botei para anunciar. Porque o que eu falei assim, a reforma é o que está na minha mão. Depois vender, eu não tenho ideia do que vai acontecer. Então, o que depender de mim, eu vou soltar esse imóvel no mercado o quanto antes. Já comecei a juntar o pessoal lá, os mesmos que eu fazia, que tinham trabalhado já na minha casa, assim, eu tinha o contato dos caras. Você já começou a fazer o networking lá atrás, já. Já, já fiz um networking, porque mão de obra é networking, você não vai achar no Google. Alguém que te indica, alguém... E para achar boa, ainda é mais difícil ainda, né? O bom, você não acha nem fudendo no Google. Não, ainda mais para começar, né, velho? O bom não tem agenda, cara. Ele não está em agenda, ele está empregado. o pedreiro bom, velho você não tem nem dinheiro pra pagar ele ele te passa o orçamento, você cai pra trás você fala, meu Deus, eu quero ser pedreiro é bem isso o cara chega com o carro melhor que o teu lá